Tu Me Fazes Tão Feliz Tu Me Fazes Tão Feliz O Meu Coração Se Alegra em Ti Tu Me Fazes Tão Feliz Pois Tu Me Fazes Tão Feliz Tu Me Fazes Tão Feliz O Meu Coração Se Alegra em Ti Aleluia 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 Jesus Me Fazes Tão Feliz Aleluia E Tu És Aleluia 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 Jesus Me Fazes Tão Feliz Obrigado Senhor Porque Só Tu Nos Fazes Feliz A Felicidade Verdadeira Se Encontro em Ti Tu Me Fazes Tão Feliz Tu Me Fazes Tão Feliz Mas Tu Me Fazes Tão Feliz Meu Coração Se Alegra em Ti Tu Me Fazes Tão Feliz Tu Me Fazes Tão Feliz Pois tu me fazes tão feliz Meu coração se alegra em ti Aleluia 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 Jesus me fazes tão feliz Aleluia Jesus me fazes tão feliz Aleluia Senhor Aleluia Jesus me fazes tão feliz Aleluia Aleluia Yes you are Aleluia Jesus me fazes tão feliz Jesus me fazes tão feliz Jesus me fazes tão feliz Feliz Tu me fazes tão feliz Jesus me faze tão feliz